Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 15, e tem o seguinte texto Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Estejamos atentos Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o Espírito Não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão A criatura humana dispõe de livre arbítrio para criar o destino Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo Tiranos e santos, malfeitores e heróis, atingem sempre o limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje Conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte Não mais além Forma, pois, os teus planos de ação Usa a inteligência Maneja a autoridade Cunha as palavras Mobiliza as relações Aproveita os laços afetivos Aplica o dinheiro Desenvolve o trabalho E assinala a tua presença Onde estiveres Atendendo ao bem Para o bem de todos Por quanto Criamos ou não Aceitemos a verdade Ou recusêmo-la Seja errando para aprender Ou acertando para elevar A nossa tarefa Chegará simplesmente Até o ponto Que o Senhor permitir Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma Tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação Da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor